Fala galera, eu sou Luiz Paulo Neves e sejam bem-vindos ao canal LPDesign E o vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui a vocês como solucionar esse problema de conexão de internet particular Beleza? Se o seu está tendo esse probleminha aqui, sua conexão não é particular, beleza? Que no caso seria esse erro aqui, certo? Quando você pesquisa qualquer coisa aqui na barra Então aparece esse erro chatíssimo aqui e hoje eu vou mostrar aqui para vocês a solução desse problema aqui 100% Certo? E se você está chegando agora, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber as notificações, beleza? Deixa seu gostei caprichadíssimo No meu caso aqui, eu já resolvi esse problema Já não tenho mais esse problema aqui de conexão particular da internet Eu posso pesquisar aqui qualquer coisa, certo? Que basicamente não vai ter nenhum problema aqui, certo? Então o meu aqui está funcionando perfeitamente porque eu já apliquei esse método aqui, certo? Que eu vou mostrar aqui agora para vocês Então vocês vão vir aqui na barra de pesquisa aqui, né? E vamos pesquisar opção da internet, né? Opções da internet Vamos clicar aqui em opções da internet, certo? Deixa eu abrir aqui Então é o seguinte, vocês vão vir aqui em conteúdo, né? E aqui, vamos vir aqui em limpar estado SSL Vocês vão limpar, dar ok aqui, certo? Limpando, certo? Feito isso, o segundo passo é o seguinte Vamos vir aqui em certificados, certo? Vocês podem estar vindo aqui em certificados E colocar aqui em todos, né? Deixar em todos E é o seguinte, vocês vão estar clicando em cada certificado desse Que for, que aparecer aqui para remover Vocês vão remover Vão estar removendo um por um aqui, certo? Vocês vão estar passando aqui as páginas aqui Outras pessoas, autoridades de certificado intermediárias, certo? Vocês vão apagando todos esses que forem aparecendo O botãozinho aqui para remover Esses que não aparecem, que o botão fica nulo Basicamente é para não ser removido mesmo, certo? Esses que vão permanecer, beleza? Depois disso, vocês vão vir aqui em avançadas, certo? E vamos vir aqui em restaurar configurações avançadas Vocês cliquem aqui que vai restaurar todas as configurações Beleza? Deu ok Em seguida, vocês podem estar vindo aqui E reiniciar o computador de vocês, certo? Depois disso, só abrir o Google novamente Que vai resolver tudo certinho aqui, certo? E vai voltar ao normal Já não vai E vai solucionar esse problema de internet particular No computador de vocês, beleza? E se resolver o problema de vocês Deixe aí nos comentários Deixe aquele gostei caprichadíssimo, certo? Que me ajuda bastante E não se esquece de se inscrever no canal E até o próximo tutorial E aí E agora E agora E aí E aí Obrigado.